Ah, será que ainda lembras-te de mim? Há muito, muito tempo, nada sei de mim Os poucos, estou morrendo, morrendo só aqui Deixaste a minha vida, o teu lugar ficou Uma dor, uma vida, nunca se fechou Oh, não, 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 não Oh, é que vai ser a tensão para andar Onde estarás? Não me imagino, mas não sei se ligar Onde estarás? Como é que eu ligo em mim? Qual é por aí? Onde estarás? Não me imagino, mas não sei se ligar Será que ainda estou bem, mas não sei se ligar Eu quero ver vocês aqui mais perto Venham lá para aqui, venham lá para todos para aqui Venham lá, por favor Vou dar gente, vou dar gente Onde estarás? Será que tens outro alguém? Nem parece o nosso povo de Deus aqui Onde estarás? Não me imagino, mas não sei se ligar Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Como é que eu ligo em mim? Não me imagino, mas não sei se ligar Onde estarás? Onde estarás? Será que ainda estou bem, mas não sei se ligar Esse é o que eu acho que faço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem lá para frente, vem Vamos lá Vem o tempo que eu tenho muitas coisas aqui Vem lá Boa noite, Santo Reis Está tudo bem? Tudo bem? Obrigado por ter vindo É um prazer de estar aqui Vamos embora Tudo o que eu preciso É da minha animação Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom